Eu acho que tem menos espaço para o esporte do que tinha antigamente. Por mais que eu veja uma Rebeca Andrade, uma atleta multicampeã, maior exemplo da história de nível técnico da ginástica, eu acho o espaço ainda muito pequeno perante o tamanho dela. A Rebeca nos Estados Unidos, ela seria, tipo, vacionada. Eu acho que o brasileiro ainda... A gente virou uma geração do... Porque, às vezes, a dancinha está sendo muito mais valorizada do que uma menina que vai lá e passa por quatro cirurgias no joelho e tem que provar ainda o seu heroísmo e chega em uma Olimpíada. Então, não estou desmerecendo a questão das dancinhas de internet. Eu acho que cada um tem a sua maneira de viver, cada um tem a sua maneira de ganhar seu dinheiro, cada um tem... Só que o esporte, ele muda e educa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.